E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Denen é o Senen e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. A primeira será a GTX 1070 de 8 GB e a segunda será a GTX 1660 Super de 6 GB. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos e em 2 resoluções, na resolução Full HD e na resolução 1440p. Vamos trazer associado ao Core i5-11400F de 11ª geração, Pacamã e Serama Asus TUF Z490, teremos 32 GB de memória em 3200 MHz e também teremos o Watercooler da Corsair H150i. Já peça e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações para os vídeos, deixe seu like que ajuda a nossa canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o COD Warzone. A gente rodou ele em 1080p, presets no alto, a GTX 1070 fica na frente com 96 de média e 71 de mínima. E depois vem a GTX 1660 Super com 91 de média e 64 de mínima. Mudando agora 1440p, presets no alto, a GTX 1070 fica na frente com 67 de média e 45 de mínima. E a GTX 1660 Super fica com 63 de média e 42 de mínima. Mudando agora para o jogo PUBG, a gente rodou ele primeiramente em 1080p, presets no muito alto e tivemos o empate. A GTX 1660 Super ficou com 101 de média e 61 de mínima. E a GTX 1660 Super ficou com 101 de média e 61 de mínima, empate entre as duas placas de vídeo. Mudando agora 1440p, presets no muito alto, a gente vem a leve vantagem da GTX 1660 Super. Onde ficou com 70 de média e 40 de mínima e a GTX 1070 ficou com 69 de média e 39 de mínima. A gente vê que foi apenas vantagem de um frame e quase um empate técnico. O próximo jogo a você testar será o Rainbow Six Size. A gente rodou ele em 1080p, presets no muito alto e a GTX 1660 Super fica na frente com 180 de média e 133 de mínima. E a GTX 1070 ficou com 156 de média e 122 de mínima. Mudando agora 1440p, presets no muito alto. A GTX 1060 Super com firma Fantástico com 122 de média e 91 de mínima. E a GTX 1070 ficou com 110 de média e 88 de mínima. Mudamos agora para o jogo Horizon Zero Dawn. A gente rodou ele primeiramente em 1080p, presets no médio, aquele presets de qualidade. A GTX 1070 ficou com 88 de média e 71 de mínima. E a GTX 1060 Super ficou com 81 de média e 64 de mínima. Mudamos agora para 1440p, presets no médio. A GTX 1070 continua na frente com 59 de média e 44 de mínima. E a GTX 1060 Super fica com 53 de média e 38 de mínima. Vamos agora, chegamos ao último jogo da bateria de teste, que será nada mais nada menos que o Fortnite. A gente rodou ele primeiramente em 1080p, presets no épico é o máximo do jogo. A GTX 1060 Super fica na frente com 116 de média e 62 de mínima. E a GTX 1070 ficou com 113 de média e 59 de mínima. Mudamos agora para 1440p, presets no épico. A GTX 1070 ficou com 81 de média e 42 de mínima. A GTX 1060 Super ficou com 81 de média e 43 de mínima, com uma leve vantagem para a GTX 1060 Super. Bom gente, chegamos no quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5, que foram 5 jogos testando em cada resolução. Separamos aí em duas resoluções, na 1080p e na 1440p. Primeiramente na 1080p a gente vê que a vitória foi da GTX 1060 Super com 113 de média e a GTX 1070 foi com 110,8. Isso aqui ficou um ganho de 2,70% da GTX 1060 Super sobre a GTX 1070. Mudamos agora para 1440p, a gente vê que a vitória também continua sendo da GTX 1060 Super com 77,8 de média. E aí a gente vê que a GTX 1060 foi com 77,2 de média, isso aqui foi um ganho de 0,77% da GTX 1060 Super sobre a GTX 1070. Isso aqui foi quase um empate técnico. Bom, vamos agora as considerações finais. A gente consegue ver que a maior vitória nos jogos foi da GTX 1060 Super apenas no Rainbow Six. Nos outros jogos a vantagem que foi na maior parte dos jogos foi da GTX 1070. É uma placa muito poderosa, apesar de não ser nova assim, mas ainda assim é uma placa que tem bastante fôlego para Full HD e também para 1440p como vocês puderam ver. Agora vamos fazer aquela pergunta. Vale a pena você fazer uma upgrade de uma 1000 e 60 para uma GTX 1060 Super? Na minha opinião, não. Uma vez que a vantagem foi apenas no Rainbow Six, uma vantagem considerada, no resto foi 2 frames, 3 frames, nada que possa se considerar. Eu considero as placas muito parelhas, com uma leve vantagem para a GTX 1060 Super em jogos específicos e para a maioria dos jogos na 1070 elevando na frente. Então eu consideraria uma upgrade viável. Ah, você tem uma placa mais antiga, uma 1050 Ti, você tem uma placa, uma GTX 960, uma GTX 660 Ti, uma RX 550, uma R7, uma R9. Aí sim, vale a pena. Você que tem uma 1070, eu já recomendaria você dar um salto um pouquinho mais alto. Recomendaria você mirar nas placas RTX, numa RX 5000, numa RX 6000. Eu miraria nessas placas, na minha opinião, beleza? Mas é a opinião de vocês, eu quero saber. Você que tem uma 1070, você trocaria por uma GTX 1060 Super com a sua placa de vídeo funcionando perfeitamente? Você trocaria? Deixa aqui nos comentários. E também, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber e não esqueça de meus vídeos. Deixe seu like, que ajuda o nosso canal a crescer demais. Até a próxima e fui!